Isso é DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção Aé, Piróia, Forlemix que falou Aé, Piróia, Forlemix que falou Que você bebe e fica louco Em Brás e joga o popô Que tu bebe e fica louco Em Brás aí joga o popô, joga o popô, popô Popô, 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 popô Joga o popô, popô, popô Tá com calor ou com frio? Com calor ou com frio? Tu com fogo na xereca E o meu peru já tá no cio Tu com fogo na xereca E eu com o peru no cio Tu com fogo na xereca E eu com o peru no cio Tu com calor ou com frio? Com calor ou com frio? Tu com fogo na xereca E o meu peru já tá no cio Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção Ae, piróia, folha, mix que falou Ae, piróia, folha, mix que falou Que você bebe e fica louco Em Brás e joga o popô E tu bebe e fica louco Tá com calor ou com frio? Com calor ou com frio? Tu com fogo na xereca E o meu peru já tá no cio Tu com fogo na xereca E o meu peru já tá no cio Tu com fogo na xereca E o meu peru já tá no cio